Olá, vamos à nossa meditação de hoje. Mas antes, o nosso recadinho de missões. Vem ser um missionário conosco. Não tem nada mais gostoso, nada melhor na vida do que servir ao Senhor. Não tem nada mais gratificante do que fazer missões, levar a palavra de Deus até os confins da terra. Nada melhor do que levar a tocha acesa de oração, de avivamento, às nações. Quer vir conosco? Você pode vir com a sua oração, com seus joelhos, orando, sendo um Gideão da oração, sendo um intercessor, orando pelas nações, orando pelos missionários, orando pelo povo de Deus, orando pela conversão das pessoas nos diversos lugares do mundo. Você pode vir conosco contribuindo. Aí está o nosso site para você conhecer o nosso trabalho e também para você contribuir. Aí está o nosso Pix. O pouco que você pode dar significa muito para muitas pessoas. Estamos levando ânimo, alento, ajudando a construir escolas, orfanatos e a minimizar a fome através do sisteminha de sobrevivência. E você pode vir conosco também numa viagem missionária. Vamos anunciar no nosso site, em nossas redes sociais, quando será o nosso próximo curso de Missões Transculturais. Será em janeiro, última semana de janeiro de 2024 e você pode ser um missionário. Que tal? Bem, vamos então a nossa reflexão de hoje, cujo título é a persuasão dos lábios. Diz assim, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Você entendeu? Vamos ler de novo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. O coração do sábio. O coração é a sede da nossa memória. A nossa memória onde nós vamos acumulando tudo aquilo que ouvimos, que aprendemos com os nossos cinco sentidos. Quando tocamos, quando sentimos o sabor, o paladar, quando vimos, quando ouvimos. Então, através dos nossos sentidos, nós vamos nos acumulando, guardando as memórias no coração. Por isso, a palavra de Deus nos diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ter na memória do nosso coração a palavra de Deus, para que a gente não pegue, para que a gente evite o pecado. Bem, para eu guardar a palavra no meu coração, eu preciso ler, preciso ouvir, para que ela possa ficar guardada dentro de mim. Então, o coração do sábio é mestre da sua boca. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que eu coloco para arquivar dentro de mim, aquilo que eu dou valor, que eu gasto tempo para ouvir, para ver, para receber, que fica dentro de mim, vai sair pelos meus lábios, vai sair pela minha boca. Ou seja, eu vou falar daquilo que está dentro de mim, daquilo que eu penso. Eu vou pensar de acordo com a minha memória, de acordo com aquilo que está dentro de mim. É verdade? Estamos vendo aí tantas pessoas com essa enfermidade de Alzheimer, uma enfermidade que faz as pessoas esquecerem. Lentamente elas começam a esquecer tudo, tudo. Esquecem o que fizeram há pouco, esquecem os nomes das pessoas, perdem, vão apagando a memória dentro do seu coração, apagando a memória. E aí ela vai perguntar, quem é você? Ou não conheço você? E às vezes ela está falando isso para o filho, para o pai, para o irmão. Por quê? Porque ela vai esquecendo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o coração do sábio é mestre do sábio é mestre da sua boca, você vai falar o que está guardado. Mestre é o que ensina, é o que vai ensinar. Então, o que nós guardamos vai nos ensinar o que falar, como falar, quando falar. E diz que isso que está no coração vai aumentar a persuasão nos nossos lábios. Ou seja, quando você tem o Senhor, você anuncia as boas novas, você fala de Jesus, você fala desta fonte de vida eterna e você traz ou persuade as pessoas ao seu redor a buscarem conhecer Deus. Você o encontrou, quer que os outros o encontrem. Como está o seu coração? Cheio de boas coisas? Então você deve estar falando coisas boas também. Deus te abençoe.